Yuki tem 17 anos. Hoje recebeu a visita da veterinária em casa. A Roberta faz parte de uma empresa que durante a pandemia resolveu investir no atendimento a domicílio. Tomando todos os cuidados, usando máscara, tirando sapato para entrar dentro da casa das pessoas. E outra coisa que é bom, geralmente as pessoas têm mais de um animal. Então assim, não precisa estar agendando atendimento, não precisa ser em horário comercial. A gente consegue atender em outros horários. A Camila, dona da Yuki, acha mais cômodo esse tipo de atendimento. Depois que eu descobri esse serviço de veterinária a domicílio, eu pensei em tentar e foi a melhor opção para a idade dela. O setor de serviços foi um dos mais impactados pela pandemia. E mesmo com as medidas de flexibilização, a volta está lenta. E levar os serviços para casa de quem está em isolamento tem sido uma opção para os clientes e também empresários. Este aplicativo de beleza tem mais de mil profissionais cadastrados, como manicures e cabeleireiros. Segundo o diretor da empresa, a procura por alguns serviços dobraram durante a pandemia. Em relação àqueles serviços que estavam muito relacionados a ocasiões sociais, como penteados, maquiagens. No entanto, a gente viu um crescimento muito bacana daqueles serviços que são mais recorrentes, como depilação, manicure. A Miquiu teve um crescimento de 100% desses serviços em relação ao mesmo período do ano passado. Para este professor da Fundação Getúlio Vargas, o crescimento do delivery pode se manter. Mas será preciso saber como vai ficar o comportamento dos clientes depois da pandemia. Não são todos os segmentos que podem apelar para essa estratégia. Ainda existem muitas atividades de serviços que dependem da interação, da proximidade. O grande desafio é saber até onde essa distância, que evita, portanto, ou que impossibilita o contato direto, o contato pessoal, permite que o serviço seja entregue com a mesma qualidade, satisfazendo as expectativas dos clientes.